Bom gente, se a gente fosse escolher uma palavra para falar do corte em 2019, essa palavra seria praticidade. Cada vez mais as mulheres estão procurando aqueles cortes que se facilitam e que ela fique sempre com aquela cara de arrumada. E logicamente que esse cabelo, quando for muito longo, já dava um pouco mais de trabalho. Então as mulheres têm encurtado muito o cabelo, cada vez encurtando mais. A gente tem variações desse tamanho de corte, como o midi, o long bob, ou até mesmo o chanel, um pouco mais desconectado. A palavra desconexão está muito em alta, mas praticidade para cima de tudo. Então para isso, baseamos todos os cortes que a gente vai ver, a maioria deles, quando se trata de cortes mais curtos, são todos em base mais retas. Isso vem muito em moda, para esse cabelo ficar com aquele babyliss mais estragado também, e facilitando também um pouco nessa cor, que normalmente a pessoa tem brincado um pouco mais. Bom, gente, lembra que eu falei que a tendência dos cortes era praticidade? Então, esse corte de base reta, ele é muito prático. Além de encorpar melhor o cabelo, você pode fazer qualquer babyliss em casa. Quanto mais desfeito o babyliss ficar, melhor ele fica. Então você não tem que fazer aquela coisa perfeitinha e tudo mais. Gostou da dica? Então aguarde o próximo bloco, que a gente vai vir com dicas para vocês, meninos.